Norberto Weiner pensou, demoradamente, numa forma de criar uma máquina que pudesse realizar tudo o que o cérebro humano é capaz de realizar, com uma vantagem, sem a inércia característica da criatura humana. Por exemplo, quando precisamos apertar um botão, temos a vontade, a mente aciona o nosso sistema nervoso, que atua sobre a musculatura. Então, apertamos o botão. É um lapso de segundo, mas o suficiente para errarmos o alvo. Dessa maneira, Weiner pensou numa máquina que fizesse isso, apertasse o botão, sem essa movimentação neurológica, até realizar o fato. Surge, então, o cérebro eletrônico. Válvulas, cabos, peças diversas compuseram o primeiro cérebro eletrônico, que ocupava quase um edifício de dois andares, para que toda aquela parafernália mecânica pudesse funcionar. Na medida em que o tempo passou, graças aos implementos que foram sendo adicionados àquele conhecimento básico, o cérebro eletrônico se transformou no computador. E hoje, qualquer pessoa tem o seu computador, através do qual atua no que quiser, desde jogos, games, até compras, negócios e investimentos. Tudo graças a esse conjunto que antecedeu esse progresso. O conhecimento da eletricidade, a invenção do telefone ou o tubo de raios catódicos, conhecido como CRT. Também a construção das redes, o surgimento do conceito de redes e a invenção dos chips. Quando se juntou tudo isso, passamos a conhecer a internet, que por sua vez, só existe por causa do computador. E hoje vivemos num mundo em que não nos imaginamos sem ela, a internet. Tudo fazemos através da internet. Inscrições em concursos, os diários universitários, pagamos contas. Recebemos, mandamos mensagens variadas, tabelas, gráficos, desenhos, programas, livros. Num breve lapso de tempo, nos comunicamos com outro lado do mundo. Passamos a usar câmaras, as webcam para projetar a nossa imagem para quem se comunica conosco, onde quer que esteja, ou a imagem que quisermos e os outros não as remetem igualmente. Fazemos reuniões empresariais, estudantis, políticas, através da internet. O mundo se tornou outro mundo. Percebemos como, gradativamente, a divindade, que ama a terra e os homens, vai permitindo que se abram portas de progressos antes inimagináveis. Como vivemos tanto tempo sem a internet? Não sentimos falta dela. O gênio de um homem é que começou a maquinar que, sem a ajuda de um aparelho que suprimisse a nossa inércia, seria muito difícil continuar a fazer coisas grandes no mundo. E a internet vem sendo um instrumento que, a semelhança do poder, do ouro, do dinheiro, é usado a nosso bel prazer. Esse instrumento notável que é a internet, bênção de Deus para o nosso progresso humano, também vem sendo usado por muita gente de má índole. Ela permite o anonimato. Não somos obrigados a aparecer de rosto nu nas telas que nos registram as mensagens. E indivíduos inteligentes, que poderiam trabalhar para o bem, mas preferem prestar serviço ao mal, ao equívoco, ao desequilíbrio, à treva humana, se utilizam dela. Temos os hackers, verdadeiros gênios da eletroeletrônica, da informática, que poderiam usar esses conhecimentos para fins nobilitantes. Contudo, usam-no para delinquir, para penetrar indevidamente em programas alheios. Encontramos ainda os que se valem da internet para o cometimento de crimes variados, para a calúnia. O indivíduo joga na rede misérias, horrores do pensamento, incriminando pessoas, atirando na lama nomes, covardemente, porque pode se valer de um pseudônimo. Não precisa assinar a mensagem, pode fazer de conta que é quem não é, em verdade. Quantos problemas com crianças, adolescentes, têm sido criados na internet exatamente porque o adulto se faz passar por outra criança ou adolescente, usa seu jargão, fala sua linguagem, e aí estão os crimes de pedofilia, pela internet. Crianças são convencidas a darem endereços, nome dos pais, dados pessoais, e na sua ingenuidade, desorientadas pelos próprios pais, vão informando e imaginando que estejam conversando com outra criança. E existem os problemas de bullying, quando escolares, alunos, são bombardeados por colegas ou por professores, diminuindo a sua autoestima, determinando problemas psicológicos ou mesmo psiquiátricos de grande repercussão. Também encontramos aqueles que fazem bom uso porque, graças à internet, podemos adentrar nos conhecimentos da ciência, dos filósofos, no mundo das artes, da cultura em geral. Podemos viajar através de programas que nos levam a conhecer as ruas e avenidas do mundo. Podemos encontrar telas de museus, os mais famosos, penetrar nos salões notáveis desses museus e contemplar a beleza que ali é exposta. A internet, nas mãos do bem, vem patrocinando cursos acadêmicos, cursos escolares à distância, com rigor, com controles. É claro que há também pilhérias, brincadeiras de mau gosto, chamadas de cursos. No entanto, há coisas sérias, graves, belas, realizadas via internet. Todas as bênçãos que Deus permite chegar ao mundo, a criatura humana, na sua impetuosidade, no seu estilo excitado de ser, deseja lançar mão, deseja-se assenhorear. E porque o nosso lado ético-moral não anda assim tão bem desenvolvido, muitos querem tirar proveito, ainda que por meios escusos, dessas bênçãos que Deus nos envia. A internet não escapou disso. Cabe a todos nós a observância da ética, da moralidade, no uso desse veículo importante para a nossa vida social. Sabermos que aquilo que estamos plantando na internet, que se espalha pelo mundo inteiro, de bom ou de ruim, um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos que colher, teremos que recolher. Se forem coisas boas, colheremos os frutos doces da felicidade. Se negativas, teremos que amargar a nossa triste semeadura. e a nossa triste semeadura. e a nossa triste semeadura. Amém. 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 Amém.